Eu, MC Rominho, fui dar um rolê em São Januário Chegando lá, dei de cara com dinamite Ele deu logo o papo reto Ele falou, esse zagueiro joga pra caraca Eu falei, mentira Ele falou, vai até na taque Eu tive o zagueiro de cima e embaixo E falei, tu tá de caô De dar-me vai, dar-me vem Eu consegui ver que era um zagueiro de qualidade Aí ele mandou assim pra mim, ó Vou fazer a zaga de 2014 Que isso, Dedé, que isso? E os títulos só vão aumentando E ele mandou assim, ó Você campeão da Libertadores Que isso, Dedé, que isso? 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 Com o Mila querendo ele Com o Real Madrid querendo ele Ele mandou assim pra mim, ó Fico no Vasco Que isso, Dedé, que isso? Que isso, Dedé, que isso? Que isso, Dedé, que isso? Que isso, Dedé, que isso?